Pois gente, 11 horas e 12 minutos, chegou a hora que todos os apaixonados esperam. Aumente o volume da sua TV, porque a quantidade de sabedoria que vai entrar na sua casa é algo surreal. É hora dela, a fênix flamejante dos amores terminados. A gruta úmida que faz florescer o musgo do amor. A casa germinada que aproxima os casais que se amam. Ela, delicada, fidedigna. O que é isso? Musgo do amor. A estonte fidedigna. A estonteante Renata demorou. Eu te amo. Eu tô rindo, cara. Parece que ele falou que eu sou fedida, né? É fidedigna. Fiche! Gente, não é fidedigna. É fidedigna. Fiche! Fidedigna. Uma verdadeira. Vamos abrir o consórcio sentimental. Vamos lá. Essa foi muito boa, muito boa. Faz tempo que eu... Respira, senhor. Caramba, vamos respirar fundo aqui. Respira, senhor não tem idade, não. Continuar o programa. As perguntas de hoje que chegam aqui. Atenção, alô, Ludi. A Ludi é de Catanduva, viu? É, a Ludi, Ludi, Ludi. Fidedigna. A Ludi, fidedigna. É. Catanduva. Ela diz o seguinte. O meu coração demorou. Está dividido entre dois homens. E eles sabem disso? Poliamor. Existe? Até existe, né, Ludi? Poliamor, para quem não sabe, são pessoas que adotam mais de um relacionamento, né? Até existe. Agora eu não sei se dá certo, sabe? Pelo que eu estou vendo, nem você acredita. Por isso que você ficou em dúvida e mandou essa pergunta aqui para mim. Bom, eu não critico esse tipo de comportamento. Não critico, mas eu acho que cada um sabe o que é bom para a vida. Se a pessoa sabe administrar isso, não vejo problema. Não faria. Mas, né, você ama esses dois homens? Aí você tem que ver. Você ama? Você acha que você conseguiria amar duas mulheres? Eu acredito que não, né? Três, mais duas. Não, mas você acha que é amor, 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 dois, duas pessoas? Porque eu acho que ela deve gostar mais de um do que o outro. Então, o que você tem que ver? Você tem que refletir, você não sabe? Pega dois papéis assim, ó, agora esse daqui, não dá para ver? Anota o nome. Joga para cima. Tá. Se pegou algum, você abre e vê qual que você escolhe. Agora, se não, eu estou brincando, Zé. Sabe o que ela tem que fazer? Lude, você tem que parar. Ouvir a voz do seu coração. Refletir. Você sabe, sim. A resposta está em você. Você sabe de quem você gosta. Vai ser melhor para você e vai ser melhor para os dois, mesmo que eles saibam. Eu não acho que esse negócio de administrar dois relacionamentos dá certo, não. Então, tá aí, Lude. Não vai se dedicar nem a um nem a outro. É, você tem razão. Então, Lude, é isso aí. Você tem que ver o que é melhor para você. Tem que escolher. Deu a dúvida, usa o papelzinho, a tática. É, e a tática é essa. Usar um papelzinho. Joga para cima e vê o que dá certo na hora. Que coisa, hein? O Felipe é de São José do Rio Preto. Olha a sua pergunta do Felipe. Eu tenho uma farmácia. Estou apaixonado por uma balconista que eu contratei. Como demonstrar o meu amor sem que pareça errado? Então, ele não quer parecer errado. Ele está preocupado ali, né? Sim, ele não quer parecer errado. Ele quer demonstrar o amor por ela. E aí? Eu entendi. Ele está preocupado com a questão de ser um assédio, assim, né? Porque ele é o patrão, ele é a funcionária. Eu não vejo... Ó, eu não acho nada de errado. Você está solteira, ela também? Agora, eu vejo que a preocupação dele é no ambiente de trabalho. Agora, se for, sei lá, tenta começar a paquerar a menina pela internet. Segue ela na rede social, comece a curtir as coisas dela, comece a comentar os stories dela. Comenta as publicações. Ou no ambiente de trabalho ali, comece a tratar ela bem. Leve um bombom, seja cavaleiro, seja respeitoso, porque de alguma forma você vai cativar essa mulher e as coisas vão começar a fluir. Aí, depois que der certo o namoro, aí você desadministra esse negócio de namorar a pessoa que você trabalha junto. Aí já é outra história, né? É outra história. Mas primeiro é a paquera. Porque está difícil, Zé, esse negócio assim, ó. Ele está trabalhando com ela. Isolamento social, ninguém está saindo, você não pode chamar para ir tomar um açaí, para ir comer uma pizza. Não tem como, né? O negócio é a internet, gente. Vai curtindo lá, conversando. Terminou o trabalho, vai para a casa. Você não vê a Alessiana e o Claudinei? Pois é. Prova disso? É a história que nós mostramos hoje. É isso. Então eu acho que agora o Felipe também ficou satisfeito. Está na página... É só tratá-la com respeito, ele não vai errar. É isso, é isso. Você é cavaleiro, cavaleiro. Agora, demorou, completando aqui, você acha essa resposta que você... Está em algum livro, desses 5 mil livros que você está... Ah, tá, tá. Não, não. São vários autores, eu misturei. Vários autores misturou. Não dá para falar um só. Vixe!